Também na 158, este no trecho federal da rodovia, no bairro Vila Esperança, em Pato Branco, este veículo ficou sem controle, capotou e bateu contra algumas árvores. Este acidente aconteceu nesta manhã por volta das seis horas. Havia apenas o condutor no veículo Clio no momento do acidente. Profissionais do SAMU atenderam a vítima, que sofreu diversos ferimentos e foi encaminhada à unidade de pronto atendimento. No carro, danos de grande monta.